Enquanto resolvem a presença do torcedor, autoriza José Magno do Nascimento. A bola já tá rolando no estádio de Gazão. Eita, quer mais um capítulo pro Campeonato Potiguar? O torcedor entrando com bola rolando, na verdade. José Magno decidiu apenas orientar e advertir com o cartão amarelo. Cobrança de falta, a Sousa na bola. Mandou lá pra grande era cabeça, vai chegando a América! GOOOOOOOL! É do Mecão! Gustavo Henrique, na bola alçada na área pelo craque Sousa. Parece que sentiu o posterior da costa esquerda. Isso aí é complicado. Arremesso de escanteio já cobrado. Escanteio foi cobrado, a bola vai saindo pela linha de fundo, é tiro de meta para o Potiguar de Mossoró. Alessandro Baranhão tem a possibilidade de tocar aqui com seu companheiro, fazer um dois e vai alçar essa bola na área. A bola esbarra, bate na marcação, sobrou, sobrou aqui com o Potiguar de Mossoró, tentou bater para o gol, reclama de pênalti. É tiro de meta para o América, a gente vai acompanhar no replay agora. É o do Salazar que estava na marcação, ficou na bronca ali, o Thalisson. A gente vai acompanhar novamente aí para o comentário da Cecília e da Thaís Viviane. Você achou que foi pênalti, Thaís? É o rebote do rebote, né? Fiquei com a sensação aqui, complicado marcar. Acho que é até a mão do Alain ali que bate, mas é muito rápido, se bateu na mão ele nem teve tempo de recolher, então eu não marcaria. Você vê a movimentação dos atletas, a bola já foi alçada na área. Chega o Potiguar de Mossoró, está de costas, na marcação chegou forte o atleta do Mecão. A bola foi batida, passou por cima da meta do Lucão. Defeito fazer um drible, mas não conseguiu fazer o drible acima do Salazar. A bola vai sobrando aqui na entrada da grande área. Vem o Potiguar de Mossoró, jogada perigosa, até esse time macho. A bola vai sobrando, saiu o Lucão e defendeu. Catou, segurou, deixou tudo seguro ali no sistema defensivo da equipe do Mecão. E o GH, o artilheiro que está voltando hoje, do DM, marcou o primeiro gol do América. Mas olha o Potiguar de Mossoró, vai chegando. É do Potiguar de Mossoró, o Wilson na metida de bola do Fernando Bordel. O Wilson saiu na cara do gol para cima do Lucão. O goleiro do Mecão nada pôde fazer. Agora, no placar do campeonato, o Potiguar está lá. O Potiguar de Mossoró tem um. O América também um, Thaís Viviani. Pai da Sofia, ele colocou aqui, Luizão. O Calota, olha o Rafinha chegando, bateu para o gol, defendeu. Diego Almeida. O Rafinha está com moral. Olha o Souza, é mais uma vez que o Rafinha tem liberdade, bateu para o gol, na trave. Na trave, o Souza recuperou, vai chegando. O América bateu para o gol. Gol! É do Mecão! Souza, o craque da camisa de número 8. Ele ainda deu um passe incrível. Uma assistência para o Rafinha, a bola pegou na trave. E voltou para o Souza. E sem chances para o Diego Almeida. Agora, no placar do campeonato, o Potiguar está lá. O América tem dois. O Potiguar de Mossoró tem um. Cecília, batalha. O Marcos Ítalo, o Buiú, está livre. Pode bater para o gol. O Marcos Ítalo limpou para o meio. Tocou de lado, o Rafinha ganhou a bola da marcação. Vai bater, o Rafinha bateu para o gol. É gol! É do Mecão! Rafinha! Rafinha! É o segundo gol. Onde o Rafinha participa da jogada. É, meus amigos. O América faz 3x1 para cima do Potiguar de Mossoró. O Mossoró vai correndo atrás do prejuízo. Abertura de jogo aqui do lado esquerdo. André Gomes alçou a bola na grande área. Subiu os grandalões do América. A bola sobrou, sobrou bonito. Bateu para o gol. Bate na zaga! A bola bateu na zaga. Comemora como se fosse um gol. O atleta ao virruro da capital. É, de número 10 do Potiguar de Moro. O senhor já cobrou. Bola alçada na área. Chega o time macho. Quase o Thales encosta. É, meus amigos. O Rizão mandou seguir. Tem a vantagem do Potiguar de Mossoró. Bateu de fora da área. Catou, segurou. O Lucão. Até então parecia uma bola despretensiosa. Souza meteu a bola para o campo de ataque. Vai na disputa, vai na briga. Gustavo Henrique tentou ganhar. Segundo, está tudo normal. Segue a jogada. Está livre. Bateu para o gol. Defendeu o Diego Almeida. E olha o contra-ataque. Olha o Potiguar de Mossoró chegando. Quem sabe o Potiguar de Mossoró chega. Bateu para o gol. O Thales defendeu o Lucão. Abriu com o Wilson, o Potiguar. Pela lateral, vem descendo o Alessandro Maranhão. Que belo corto o Alessandro Maranhão. Bateu para o gol. Defendeu o Lucão. Mais uma vez, bola sobrando pelo meio. Marco Antônio, bateu para o gol. A bola esbarra na marcação. Sobra mais uma vez com o Potiguar. Bateu para o gol. Defendeu o Lucão. Sempre esse primeiro pau. Já cobrado, curtinho, Valber. Abriu no meio. Tem liberdade o Wilson, o Potiguar. Ele bate bem. Bateu para o gol. Acompanhou o Lucão. A bola foi passando. A capital. Partiu o Souza. Bateu para o gol. Ô, Souza. Vai buscar, Souza. É, rapaz. A bola passou por cima da meta. Vamos ver o que o América vai fazer depois do fim do estadual. Lá vem o América. Olha o América. Desce o Giovani. Souza. Bateu para o gol. Cortou a zaga. Na descida do América, o Geov... Mas tem contra-ataque o Potiguar de Mossoró. Desce a equipe macho. Desce o Wilson. O Wilson recebeu essa bola. Pode ser agora. Defendeu o Lucão. Lamenta o Wilson. Filho do América. Ferreira. Tocou com o Mateuzinho. Ele bate bem de fora da área. Bateu para o gol. Que defesaça do Diego Almeida. O Lucão. Partiu para a bola. Bateu para o gol. A bola vai passando tranquila. Aí fez aquela defesa. Aquela velha defesinha. Olha o primeiro. A pita José Magno do Nascimento. É fim de jogo. É fim de papo no estádio. Edgar Borges Montenegro. O velho Edgarzão.